Fala assombrados, eu sou o Matheus e esse é o Momentos Assombrados da Segunda Guerra Mundial. Solta a vinheta, Ana! Episódio número 5 desta série que todo mundo está amando. O feedback de vocês está sendo muito positivo, tanto eu, quanto o Marcelo do canal, hoje na Segunda Guerra Mundial, que é quem prepara o texto e manda para mim. Estamos muito felizes, a gente está radiante! E assombrados, o que será que o Marcelo aqui separou para a gente falar? Aliás, se você gosta desse quadro, visita o canal dele, o link está na descrição. Todo dia tem vídeo lá na Segunda Guerra Mundial. E ele acabou de soltar um outro canal, o cara é o maior fissurado, viciado nesses assuntos. O que ele separou para a gente falar aqui nesse episódio de número 5? Nós vamos falar da Batalha de Stalingrado, que foi quando a Alemanha começou a perder a Segunda Guerra Mundial. Assombrados, até o final de 1942, a Alemanha era imparável lá na Segunda Guerra Mundial. Ela conquistou tudo que podia ali na Europa Continental, dominou todos os países. Então, ela voltou sua atenção para quem? Para a Rússia! Ela começou a invadir a Rússia, eu já falei aqui no episódio quando eles invadiram a Rússia. E eles estavam tentando dominar a capital, Moscou. Só que eles não estavam conseguindo tomar a cidade de Moscou. Eles tentavam, mas não conseguiam. Então, o que eles pensaram? Quer saber? A gente não está conseguindo Moscou, né? Vamos atacar então Stalingrado, que fica mais ao sul e é muito importante. E então, milhares e milhares de soldados alemães foram deslocados para essa cidade, que foi escolhida por quê? Um, era porque tinha recebido o nome de Stalin. Outra coisa, era porque Stalingrado era cortado pelo rio Volga. O principal era de ligação entre o norte e o sul do país. E era através desse rio Volga que os soviéticos enviavam para o norte o petróleo que era extraído do Cálcaso, lá no sul. Outra coisa que fez os alemães atacarem a cidade de Stalingrado era que lá tinha um grande centro industrial, produzindo boa parte dos tanques e dos canhões utilizados pelos soviéticos na guerra. Por isso que o Stalin falou o seguinte, na hora que eles começaram a atacar a cidade, falou para os soldados russos. Nenhum praço para trás. Defende essa cidade, que é essa cidade de vital importância aqui para a gente. Eles tomando aqui Stalingrado vai ficar um pouco difícil na situação. Vão cortar o fornecimento de petróleo para o norte. Vão destruir nossas fábricas aí, que onde fabricam os tanques, os armamentos. E vão pegar a cidade com o meu nome, né? Vai ser meio humilhante. Então, começou uma grande batalha ali em Stalingrado. Ela foi atacada de cada por 300 mil soldados. Da Alemanha, da Romênia, da Itália, da Úngua e do Croato. Todos unidos. E liderados pelo general Paulus, que seguia a frente do poderoso sexto exército alemão. Que era, na época, a unidade militar. Mais foda que tinha. A mais bem armada. Que tinha os melhores soldados. Melhores blindados. Melhores canhões. Se você quisesse tremer de uma unidade militar. Era essa sexta, sexto exército alemão, viu? Então, os alemães iniciaram o ataque, jogando bomba. Pegaram avião e mandaram muita bomba sobre a cidade. Tudo quanto é edifício que tinha ali, praticamente, ficou reduzido a ruínas, a escombros. E aí, os russos tiraram proveito dessa situação. Porque, como as ruas estavam cheias de escombros, não podiam os blindados alemães entrar ali. Então, os russos posicionaram soldados e snipers em locais chaves ali. E quando os alemães tentavam entrar, pium, era tiro na cabeça. Tentou entrar o alemão ali, os snipers, pium, matavam o alemão. Teve até um sniper aí, famosão, o Vaziris Itzev. Que, em 90 dias, o cara matou mais de 400 soldados alemães. Alguns deles, a mais de 1 km de distância. E a história dele foi contada lá no filme Círculo de Fogo, de 2001. Portanto, eles lutavam dentro de Stalingrado, no corpo a corpo. Alemão, com o soviético ali, um em cima do outro. Os alemães não podiam entrar com os tanques, e não podiam bombardear mais. Porque, senão, iam matar os próprios soldados. Então, foi uma carnificina ali, por exemplo. Tinha prédio que tinha de um lado alemão, do outro lado russo, no mesmo prédio. Eles ficavam lá, tirando. Mas, tinha um lugar na cidade, assombrados lá de Stalingrado. Que era um morro. Um morro muito importante. Porque, ele dava visão inteirinha sobre a cidade. E, ambos os exércitos, queriam esse morro. Quem controlasse esse morro aí, iria controlar a cidade. E, esse morro é conhecido pelo nome, me perdoem a pronúncia. Está aqui embaixo, para quem sabe russo, está aqui embaixo. Mamaev Kurgan. E, esse local, foi palco de uma das maiores carnificinas da segunda guerra mundial. Escuta essa história que eu vou contar para vocês, assombrados. Inicialmente, os russos que dominavam esse morro. Então, os alemães mandavam soldados para lá. Eles batalhavam e tomavam o morro. E, depois de um tempo, voltavam para os russos. Ficava metade do morro para cada um. Era um negócio, assim, fenomenal. Tanto é que, a duração média de vida de um combatente novato, que era mandado para combater ele, era de 15 minutos. Se o seu comandante chegasse assim, batesse no seu ombro e falava. Meu amigo, vai lutar lá naquele morro, você tinha 15 minutos de vida. Era o que vivia. Porque, era uma intensa, troca de tiro, bomba, era mortal o negócio ali. Só para você ter noção, por metro quadrado ali daquele local, depois que acabou a guerra, eram encontrados mil estilhaços de bomba, munição, essas coisas, por metro quadrado. Imagina o tanto de tiro, bomba, tudo o que aconteceu ali naquele lugar. E, até hoje, é possível você encontrar esses fragmentos e encontrar ossos humanos. Milhares e milhares, dezenas e dezenas e dezenas de milhares de pessoas morreram ali nesse morro. Então, tem muito sangue, muito sangue, imagina o tanto de fantasma que deveriam ter lá. Deve ter muito fantasma naquela região ali. Outro lugar interessante em Stalingrado, que teve uma pequena batalha assim, que merece destaque, era a Casa Pavilov. Onde tinha ali o Pavilov e uns soldados russos. E eles estavam ali, naquela casinha ali, eles não saiam dali. Mas, os alemães queriam entrar e eles não deixavam, eles estavam com uma defesa tão sólida ali, que sempre que os alemães tentavam entrar, pimba, levava tiro. E, como eu disse, os alemães não podiam falar, pô, o avião vem aqui e bombardeia esse local onde está o Pavilov, e uns guerreiros russos aí, uns soldados russos, que eles estão resistindo e a gente não consegue dominar. Porque os alemães estavam do lado, iam matar os alemães. Então, era no corpo a corpo o negócio ali. Então, assombrado, chegou aquele momento, que vocês gostam. Lá em novembro de 1942, a Rússia fez um imenso contra-ataque e mandou 300 mil soldados russos para Stalingrado. Eles cercaram a cidade, que estava 90% na mão dos nazistas já. E aí, o que esses soldados soviéticos fizeram? Deixaram os soldados nazistas que estavam lá dentro da cidade, morrer de fome e de frio. Estava chegando o inverno, e o inverno russo é muito frio, é mais frio que o freezer da tua casa. E os alemães não tinham roupas adequadas. Então, foi usada tipo a mesma tática que o Hitler usou lá em Leningrado. Lembra que eu já contei aqui também no momentos assombrados da segunda guerra mundial, que é o canibalismo, o cerca Leningrado. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, onde milhões, quase 3 milhões de russos morrendo de fome ali no cerco a cidade, que os alemães não deixavam entrar nada, aconteceu com eles ao contrário ali em Stalingrado. Os russos bloquearam tudo, e os alemães morreram de fome e de frio. Tanto é que estima-se que haviam 300 mil alemães ali dentro, só 90 mil sobreviveram no final do cerco, e só 5 mil voltaram vivos para casa. Então, quase todo mundo morreu. O saldo final da batalha em Stalingrado, 800 mil soldados alemães mortos, e 1.100 russos mortos. Morreu bem mais russo, né? E hoje essa cidade de Stalingrado não chama mais Stalingrado, ela se chama Volgogrado. E nesse monte aí, no Mamaev, Kurgã, fizeram um grande monumento, um monumento bem bonito, você está vendo aí na imagem, é uma estátua imensa, ela tem 82 metros de altura, está vendo que tem uma estrutura circular aí embaixo dela? Tem vídeo no YouTube dos soldados ali fazendo homenagens e tal. Tem que ser lembrado, tem que ser lembrado, né, Assombrados? Porque muitas vidas foram perdidas ali, mais especificamente aí nesse pequeno pedaço de terra. Então é isso aí, Assombrados! Mais uma história assombrosa aí dessa segunda guerra mundial. Nós vamos aprender juntos, tanto eu e você, muita coisa legal nesse quadro. E aproveita e faz a visita aqui no Hoje na Segunda Guerra Mundial, o canal do Marcelo, que você não vai se arrepender. Beleza, Assombrados? Até mais! Semana que vem tem mais um Momentos Assombrados da Segunda Guerra Mundial. Tchau! Assombrados! Assombrados! Relatulada é a notícia do Mateus! Assombrados! .com.br Você não se inscreveu! .com.br .com.br